Bom, telespectadores, nós vamos conversar com uma das maiores autoridades desse que é um grande evento, eu diria que é o maior evento no segmento de live marketing, no segmento de feiras aqui de todo o mundo, que é o Salão Internacional do Automóvel, que acontece aqui no São Paulo Expo. E aqui no nosso laude nós recebemos Paulo Otávio Pereira de Almeida, vice-presidente executivo da Reed Exhibition na Alcântara Machado. Prazer, Paulo, você está aqui conosco. Obrigado pela elogio, hein? Quem tem amigo tem tudo, é isso? Não, você, além de uma autoridade, você e a sua equipe estão desenvolvendo uma nova reedição desse que é um grande evento, que é o Salão do Automóvel, não é, Paulo? É impressionante, acho que é interessante a gente notar que o Salão do Automóvel tem, ininterrupto, 58 anos de história. Então, independente de um momento político, momento econômico, a situação que a gente quiser lembrar, em 58 anos, foi uma parceria ininterrupta entre Alcântara Machado, agora a Reed Exhibitions Alcântara Machado, e a Anfávia, que reúne todas as marcas. Se a gente começar a ver esse, por ser 60 anos de comemoração da Anfávia, a gente está com a exposição do primeiro carro que foi feito no Brasil, que eu também não sabia qual que era. Porque é uma rumizeta. Está aqui na porta da entrada. Achamos, tivemos que trazer e tal, mas o primeiro carro. Agora, se você pensar que em 60 anos a gente tinha uma rumizeta sendo fabricada no Brasil, e se você pôde olhar os modelos de carros que estão sendo lançados, com a tecnologia embarcada, é impressionante a evolução que essa indústria teve em 58 anos. A única coisa que não mudou foi a paixão do brasileiro por carro. Isso é enorme. É isso que eu fico impressionado, Paulo, porque as pessoas que vêm ao Salão do Automóvel, elas vêm com uma vontade de ver os carros, de participar dessas novidades, como poucos povos têm, o brasileiro tem esse amor, essa paixão pelo automóvel. O consumidor brasileiro, ele está numa posição única no mundo. Se a gente for olhar entre os outros salões do automóvel que acontece por aí, daqui do Brasil a gente chama que está em quinto colocado, depende. Mas uma coisa que é muito fácil a gente ver, se você vai num salão na Ásia, existe uma predominância de marcas asiáticas. Se você for à Europa, existe uma predominância de marcas europeias, com alguma presença asiática e alguma presença americana. E nos Estados Unidos, as asiáticas são praticamente muito... A presença é reduzida. Se você vê aqui no Brasil, o brasileiro tem uma possibilidade de escolha enorme, porque as marcas americanas estão presentes, as marcas europeias estão presentes e as marcas asiáticas estão presentes. Então, um mercado extremamente competitivo, e mesmo com a gente olhando, vamos dizer, a fotografia desse setor, ou da economia como um todo, a gente não achando que está no momento ideal, o filme mostra que o nível de inovação que essas marcas estão fazendo é impressionante. Então, mesmo num ano de, vamos dizer assim, de não ideal, o nível de crescimento que esse segmento poderia estar, a gente tem um nível de lançamentos impressionante. A transformação da indústria, com toda a questão da eficiência energética, da emissão de gases na atmosfera, a coisa do carro elétrico, o carro híbrido, todas essas mudanças fazem essa quantidade de lançamentos que estão tendo aqui no salão. Acho que é o salão que mais lançamentos teve nesses últimos anos. Olha, eu vi um dos lançamentos, falava em 27 km por litro, em teste de vida real. Que ganhou o prêmio, uma jornalista que fez de Belo Horizonte a São Paulo, num carro Mobi, da Fiat. A eficiência está lá. Aí eu vejo um outro modelo que o cara fala, não, para a gente reduzir o coeficiente de penetração aerodinâmica, nós retiramos os espelhos retrovisores. Os espelhos retrovisores já estão virando o vilão, certo? No passado nunca foram, mas agora por causa da eficiência, como você mencionou, já vira o vilão e ele é substituto por uma microcâmera que aparece tudo na tela. Então, realmente, é impressionante a qualidade e o desenvolvimento que esses carros estão tendo. Agora, uma coisa que é importante notar, e eu tive a oportunidade de assistir todas as coletivas, são 32 coletivas que assisti. É verdade, o PO assistiu todas as coletivas. Eu estou mestrado no setor automobilístico. O que eu percebi é o seguinte, que mesmo num momento de retração interna da economia, todos os fabricantes que têm fábrica aqui no Brasil estão pensando na possibilidade de ter um carro. Como a gente gostaria de falar de primeiro mundo, que ele é vendido no Brasil e ele também é exportado. Então, a maioria das fábricas aqui estão preparadas e são flexíveis ao ponto de colocar carros fabricados, seja no interior do estado de São Paulo, no Paraná, Pernambuco, Minas Gerais e em todos os mercados do mundo. Então, essa é uma coisa que a gente tem que entender. O nível de sofisticação dos carros brasileiros chegou a patamares internacionais. E isso faz com que os modelos fabricados e comercializados aqui não tenham nada a dever para qualquer país do mundo. Exemplo disso é uma montadora que está estabelecida em Santa Catarina, uma montadora alemã, que está exportando para o mercado americano grande parte da sua produção aqui no Brasil. Olha, eu vi a maioria dos presidentes mencionar, se não o mercado americano, mas com certeza o mercado latino-americano... Não, mas no mercado americano, que é um dos mercados mais exigentes, que você percebe. E essa diversidade que você acabou de comentar conosco, dos estilos de carros e marcas que nós temos aí para todos os gostos de todas as nacionalidades. E agora, amanhã, abre-se o Salão do Automóvel. E o visitante é que vai ter esse diferencial da hospitalidade, de conhecer o salão de uma maneira diferente que ele nunca antes vivenciou, que é essa nova exposição no pavilhão, no novo pavilhão, no São Paulo X. Foram 46 anos ininterruptos no outro local que nós organizávamos o evento. E isso fazia com que a visitação tinha a tal da rua principal e uma série de ruas que eram, não sei por quê ou por quem, chamadas de ruas secundárias. Então, isso era uma coisa que, para você gerenciar junto às marcas, aonde cada um ia ficar, era um pesadelo. Agora, esse pavilhão aqui, por ele estar em um formato mais alongado, o projeto dele ser mais alongado, as pessoas vão poder perceber que agora existe uma grande rua principal. Ela é realmente grande, porque ela tem 600 metros de comprimento linear. 680. É. Linear. Então, todas as marcas estão na rua principal. Então, eu fico pensando que o visitante, ao entrar no pavilhão, ele vai olhar e, se o cara é apaixonado, ele ou ela é apaixonado por carro, é um paraíso, porque ele vai ter a possibilidade de entrar em todos os estandes, de conhecer todos os modelos. As nossas pesquisas mostram que o tempo médio de visitação no seu automóvel gira entre 4 e 4 horas e meia. 4 e 4 horas e meia. Então, é muita informação, é muita coisa para fazer. Cada marca está buscando um diferencial para ter a visitação ao seu estande. Então, você entra no estande e, ah, tem uma coisa interativa. No outro, tem um show. No outro, tem uma brincadeira para as crianças. Então, cada um vai buscar o seu diferencial. Como você falou no live marketing, a competição é muito grande, num bom sentido, e acho que quem ganha com isso é quem vem visitar. E as grandes celebridades que vão estar aqui presentes ao longo desses 10 dias de salão. Fiquei sabendo até que a Xuxa vai estar aqui também, num dos estandes. Eu acho que não só celebridades, mas se você for ver como o Salão Internacional de São Paulo está inserido no calendário internacional, a quantidade de executivos de primeiro nível de todas as marcas. Também, lógico, e vão estar aqui. Era muito difícil você ver uma coletiva de imprensa onde você não escutava um sotaque ou algo que tinha sido traduzido para uma língua. E eu nunca vi tantos jornalistas reunidos. Eu peguei o número agora, eu fiquei... Foram 600, mais de 600 jornalistas. Só da Argentina, o grupo... Era mais de 50 jornalistas que vieram da Argentina para passar e assistir todas as coletivas aqui. Realmente, eu acho que na América Latina aqui o número... Extrapolava o número de 100 da América Latina. E, infelizmente, o único país que a gente não teve um jornalista convidado foi a Venezuela, que acho que passa por um momento difícil. Mas todos os outros países, do México para baixo, todos os outros mandaram representantes para conhecer as novidades da indústria brasileira. E, Paulo Otávio, nós estamos aqui no lounge do Radar Television, em parceria com a RID Exhibition Cântara Machado, projetado pela arquiteta Joia Bergam, em parceria também com o D&D, que é uma nova experiência de recepcionar os convidados num evento como o Salão do Automóvel, para que a gente possa fazer um networking, um relacionamento. O que você achou dessa proposta? Então, isso eu acho que, para mim, na minha opinião pessoal, esse foi o grande diferencial em a gente ter colocado esse evento acontecendo nesse novo pavilhão. Porque, quando a gente pensava no pavilhão antigo, a gente não tinha áreas suficientes, salas ou infraestrutura com conforto térmico, com conforto acústico, para fazer esse tipo de evento. Então, eu sabia que aconteciam uma série de eventos, entre aspas, paralelos ao Salão do Automóvel, mas às vezes eles aconteciam em qualquer lugar. E, do ponto de vista de quem organiza eventos, isso é um pesadelo. Você tem que trazer um grupo de pessoas X ao local Y, naquele horário. Então, aqui, com essa concentração de eventos, nesse mezanino que a gente está colocado, hoje estão acontecendo duas convenções de marcas com seus dealers. Eu tenho outras duas associações aqui fazendo suas reuniões anuais. E a gente tem uma série de reuniões paralelas acontecendo. Então, do ponto de vista de organização de evento, eu diria que essa foi a grande, grande benefício que a gente teve ao fazer o Salão do Automóvel aqui no São Paulo Expo. Bom, hoje nós estamos na pré-abertura do Salão do Automóvel, onde vão ser recebidos aqui os convidados VIPs. As grandes montadoras também recebem os seus convidados. E amanhã, realmente, a inauguração do Salão do Automóvel, que vai ficar aqui por dez dias. Nós temos dois fins de semana e ainda um feriado. Perfeito. A gente começa, então, na quinta-feira, dia 10, vai até o dia 20, tem o feriado do dia 15 de novembro. Então, a gente vê que no primeiro final de semana, por a gente ter conversado com os nossos parceiros e por essa coisa de inserir no calendário internacional, foi intencional que acontecesse junto com a Fórmula 1, que acontece esse final de semana. Então, os pilotos puderam estar presentes aqui em várias das ações, os presidentes mundiais das empresas. Então, essa combinação com a Fórmula 1 foi intencional. Tem o feriado e o outro fim de semana. A gente até colocou que a gente vai... A gente não pretende ultrapassar o número de visitantes que a gente teve nas duas últimas edições. A gente teve constante, mais ou menos, 750 mil. A decisão de trazer aqui para o pavilhão foi baseada em oferecer uma experiência melhor, uma infraestrutura melhor, seja para quem trabalha, seja para quem visita. Então, acredito e estou com todas as minhas expectativas que os 750 mil visitantes virão novamente. Bom, nós conversamos com o craque Paulo Otávio Pereira de Almeida, que é o vice-presidente da Reed Exhibition na Alcântara Machado. Ele e sua equipe que desenvolveram essa nova proposta do Salão do Automóvel, que tem o hashtag nada será como antes. E eu acho que é isso que vocês aí vão poder vivenciar nesses dias de Salão do Automóvel. E obrigado por aceitar aqui o convite de estar conosco aqui no nosso lado. Obrigado. A gente devia ter feito essa parceria com um local como esse e outro, só que a gente não tinha infraestrutura para fazer isso. Mas vamos fazer isso em outros eventos. Agora para o próximo já está fechado. Hoje vocês recebem também vários convidados, numa atmosfera parecida. Sim, hoje é uma noite de formadores de opinião e de celebridades. A gente está fazendo isso. Já é uma tradição, já é a terceira vez que a gente faz. Primeira vez aqui nesse local. E o que eu acredito é que nessa oportunidade a gente tem, então, a concentração de pessoas que vão, teoricamente, opinar positivamente sobre o evento. Quando você faz uma pré-estreia, você está colocando à prova todo o seu trabalho. Porque, se estiver ruim, as pessoas vão falar que está ruim. Mas, se estiver bom, as pessoas vão falar que é bom. Então, a gente acredita na segunda opção. É uma evolução, porque é o segundo salão que o Paulo Otávio desenvolve à frente da Reed Exhibition. E já com essa nova proposta, que eu acho que é uma quebra de paradigma, nesse que é o maior evento no segmento de feiras B2C aqui do país e eu acho que do mundo, não é, Paulo? É, dentro dos 500 eventos que a Reed Exhibition organiza no mundo, esse, com certeza, tem entre os top five. Muito obrigado. Obrigado a vocês. Não, saia daí. A gente vai para um rápido intervalo e voltamos já já com mais Radar Television.